Sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui com o Jean Rafael Gameplay O pós-live galera, agora terminei de fazer, terminei de fazer né A live, agora o Bruno tá comandando ali, vou deixar o Bruno jogando ali Mais o Cadgune que tá jogando com ele, amigo inscrito no canal Aqui galera, agora eu vou reforçar pra mais noite Mais a noite aí, tá com vocês aí, com força total Com o pratinho aí viu galera, pra poder encher o panduzinho aqui A barriga, pra poder continuar a nossa caminhada aí, nosso humilde canal Peço a vocês galera, que compartilhem aí galera, as lives que eu tô fazendo Aí hoje teve vitória royale, né, no finalzinho da live aí Que eu fui encerrar, que eu saí né, tá rolando ainda o Bruno tá jogando Mas que eu fui sair, aí rolou né, uma vitória royale aí O Cadgune jogando muito né, um esquadrão muito bom que a gente montou aí Beleza? Então eu vou ficando por aqui, se curtiu aí galera O pratozinho, bem bem bem, tá mais ou menos aí viu galera Tá mais ou menos aí, valeu Eu gosto muito de frango, como eu já disse pra vocês né galera Um frangozinho com batata, um arrozinho, um feijãozinho e um macarrão Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Vem fazer parte da família já, foi o gameplay que tá ficando show de bola Muito obrigado a todos vocês que participaram aí galera Da live aí de madrugada, que foi top de linha aí A galera, pô, até participou até de pro play aí Muito obrigado o Lucas do YouTube Também tem o Pablo do YouTube também, que é pro play também A galera, essas galera que joga aí O Fortnite há muito tempo aí, essa galera é fera demais Eu tô aprendendo muito com eles E meu muito obrigado a todos vocês que estão chegando, se inscrevendo Sejam todos muito bem vindos sempre galera Um grande abraço a vocês Eu vou ficando por aqui, agora eu vou comer, vou dar uma cochilada E depois mais tarde eu volto aí com a madrugada da jogatina Pra vocês com muita dedicação, amor e carinho Muito obrigado galera, valeu, fui! Obrigado